Salve, salve família de plantão! Nesse vídeo eu vim trazer pra vocês uma novidade referente ao pose do rodo. Recentemente ele postou aí nos seus stories no Instagram que vai ser pai novamente. E pelo entendimento da história aí né rapaziada, esse filho não é da Viviane, da mãe dos filhos dele. Esse filho é de uma influenciadora digital. Eu vou deixar as imagens a seguir dele falando sobre o caso aí nos seus stories, mas lembrando família, se gostar, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa seu like e comenta pra ajudar a engajar o vídeo. Tamo junto! E aquela dica pra constar rapaziada, pra quem gostar aí de basquete, estiver procurando aquela jersey de qualidade no precinho, dá um salve no Outfit Basquete aí, a loja patrocinadora do nosso jornal. E tamo junto, vamos simbora! Que ele pique, que ele pique rapaziada, boa tarde pra geral, acordei. Já acordei com esse bagulho aí rodando o mundo, então só aqui pra com amor. Deixar muito bem claro mesmo que eu vou ser pai de novo, vou ser pai mais uma vez. Ô rapaziada, sujeito homem né mano, fizemos teto, já é mil, o que é mil é mil né mano, ninguém mede. Pô, nós temos que cuidar de cuidar da carinha, atenção, igual eu com todos os meus filhos, esse vai ser mais um povo, vou amar da mesma forma, porque é mil, entendeu irmãozão? Então o papo é esse, vou ser pai de novo, ele estecada, tô chegando. Calma rapaziada, brincadeiras à parte, mas tipo assim, esse é o papo mesmo, vou ser pai, igual rapaziada. Tipo assim, aconteceu, entendeu? Não namoro a mina, não sou casado com a mina, entendeu? O bagulho aconteceu, Deus enviou, porque Deus sabe que eu sou capaz de cuidar e dar carinha, né mano? Porque filho é bênção. E é isso aí mano. E só pra deixar bem claro rapaziada, com tudo isso, tava solteiro, tá ligado? Rapaziada, minha irmã se não foi aquele bagulho de, tô solteiro, ah vou fazer um filho. Não, o bagulho aconteceu. Então se aconteceu, fomos lá, fizemos um teste, é mil. O que é mil, é mil. E ninguém mexe, entendeu? Então fica por dentro aí rapaziada, que com amor eu vou comemorar. Vou ser pai, tô felizão. Pô, mas eu não tenho que saber se é irmãs, se é menina pra ser irmãs das minhas filhas, ou se é menino pra ser irmão. É mano, não tem que saber se é menino ou menina, mano. Eu tô felizão, vou comemorar. E vambora rapaziada, se for menino, já tem o nome, Diogo, por causa desse meu irmão aqui. Ó, desse meu irmão aqui que se foi. Então vai ser Diogo por causa dele, se for menino. Valeu rapaziada. Fica por dentro aí que eu vou estar postando pra vocês mais coisas, quando aconteceu já a revelação, essas paradas, mano. Entendeu rapaziada? Tamo junto, tô felizão, mano. É o quarto. Cadra, tô chegando. Eu vou ler esse trechinho aí pra vocês, rapaziada. Eu e a Viviane somos e vamos continuar a ser muito próximos por conta das crianças, para dar todo o apoio que nossos filhos merecem e porque temos uma relação de muito carinho por tudo que passamos juntos. Ciclos de relacionamento começam e se encerram. O nosso, após muitas indas e vindas, infelizmente se encerrou. E como havia dito para vocês, eu estava solteiro já há algum tempo. Nunca deixaria de assumir ou trataria um filho meu de forma diferente por causa disso. Sou sujeito homem e é meu, é meu e pronto. Aí a Viviane respondeu ele no Twitter, né? Retweetou aí o que ele tinha postado. Galera, eu e o Marlon já não temos nada há muito tempo. Nossa relação é de mãe e pai, até porque temos três filhos lindos que precisam de nós. Não confundam as coisas. Por favor, em relação ao neném, desejo muita saúde e tudo de bom sempre. Então é esse o desfecho de todo caso aí por parte dele, por parte dela. Se gostar do conteúdo, família, lembrando, comenta, se inscreve no canal e ativa as notificações. Tamo junto! Tchau, tchau!